Olá, pessoal! Olha eu aqui, trazendo novidades pra vocês. Eberna Treinamento sempre na frente com novidades. E a novidades é sobre a EFD Reinf. Ela mesmo, no dia 3 de setembro, foi publicado a Minuta, trazendo o layout da série 4.000. Lembra dela? A série 4.000? Aquela que contém os tributos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro e Imposto de Renda. Exatamente, foi publicada esta minuta para auxiliar os desenvolvedores de software a se programar para essa nova entrada destes eventos, série 4.000. E nós aqui estamos ansiosos, aguardando a instrução normativa que regulamenta este layout. E, claro, nós vamos aí trazer para vocês e explicar passo a passo do que está se falando ali sobre esta nova série. Até porque tem alguns questionamentos. Será que pensão alimentícia vem agora para esta série? Ficou com esta dúvida? Então, continue nos seguindo nas redes sociais que eu vou trazer para vocês todas as informações da série 4.000 da EFD Reinf. Até mais!